E aí galerinha inscrito no meu canal, vai deixando seu like aí que me ajuda muito Dá sua curtida aí ó, saiu um não e a motinha, eu tinha prometido um vídeo da motinha aí Mas aconteceu um problema aí, eu vou ter que relatar primeiro com vocês aqui Antes de eu levar para o mecânico Eu ia prometir um vídeo no sábado, só que não deu para mim me postar E ontem aconteceu uma coisa muito ruim, o vídeo de sábado eu ia postar ele hoje Só que deu ruim para mim aqui Ontem eu saí para dar um rolezinho no carro, fui numa roça livre, o carro está todo sujo Aí eu fui pegar aquelas ruas de asfalto, de pedra Olha, está vendo essa pecinha aqui ó, é um pedaço do meu motor Eu acho que é da caixa de marcha Deixa eu ver assim, eu estou na GoPro aqui, eu acho que não vai dar para filmar não Mas olha lá, a poça de óleo que ficou no chão O peito de aço regaçou todo O peito de aço todo regaçado Deixa eu ver se vai dar para pegar aqui ó Onde que quebrou aqui ó Aqui ó Está vendo o buraco aí ó O óleo está derramando todo nesse buraco aí ó Aí está dando para vocês verem, perfeito, está até pingando óleo no chão aqui ó Isso me deu uma tristeza, veio a pedra bater aqui ó, amassou o peito de aço Ela veio e esse pedacinho aqui ó Ele ficava justamente aqui ó Ele ficava assim ó Tampando o buraco lá ó Está vendo ó A pedra veio, bateu e quebrou aqui ó E ficou encaixado Hoje na hora que eu desci aqui na garagem para mim ver o que que era A pecinha estava solta Olha o rombo que ficou lá O buraco lá E afia o dedo ó Dá para passar um dedo ó Afia o dedo todo lá ó Agora eu não sei, eu não entendo muito de mecânica de carro Mas eu creio que aqui seja o A caixa de marcha Eu não sei como é que funciona se o óleo da caixa de marcha é diferente do óleo do motor Porque o óleo do motor não está baixando Só o da caixa de marcha Aí eu ia postar o vídeo e tentei compartilhar isso aqui com vocês aqui O que aconteceu com o meu neiro aí ó E ó o pedação que arrancou aqui ó E na hora que eu estava no sítio ontem lá Deu... Deu para ver no chão lá muito aqui ó Acho que era esse pedaço aqui ó Que tampava lá ó Esse pedacinho que não sei se deve dar para vocês verem Que a goprozinha não tem flash Mas aqui dá... Vamos ver mais ou menos aqui ó Foi assim Prejuízo que eu tomei Agora eu vou levar na oficina aí Deve ter batido aqui Um rombo feio Fora que eu vim Com medo né ó O tamanho do buraco lá ó Com medo Porque... Vai saber né Se o carro vai... Ia chegar aqui ou não Caixa de macho Vou ver se não vai precisar trocar o bloco no motor O que que é É isso aí galera Fique inscrito no canal aí Vai ter novidade na fanzinha aí hein Já já eu conto para vocês viu Fique ligado no canal aí Se inscreva no canal aí É isso aí Valeu Deixa o seu like me ajuda muito aí no canal Valeu Tchau 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 Tchau